Bem pessoal, varíola do macaco, varíola, muita gente aqui perguntou se vacina, nos vídeos eu coloquei, mas as informações estão chegando de forma mais clara. O mundo é muito grande, né? E os países têm desenvolvimento de tecnologias diferentes, né? E uma farmacêutica dinamarquesa, né? Bavária, nórdica, ela tem a vacina da varíola humana, que serve também para a varíola de macaco, já atualizada, já em produção, eles utilizavam muito em grupo específico, né? A varíola, na África e tal, é uma realidade, né? Da agora, então já tinha anos. Dentro desse contexto, ela desenvolveu, justamente pensando, às vezes, pessoas que iam para lá, militar, em viagem, pessoas imunossupressas, daram essa vacina. Não para um grupo bem pequeno, já que a doença, ela meio que ficava restrita por ali, né? Então, já existia. Tem a Sanofi também, que tem uma vacina específica também para a varíola. Ou seja, já existe, porque a varíola já é muito antiga, como eu falei para vocês, o mundo inteiro já não aplica, mas essas farmacêuticas, elas continuaram desenvolvendo a tecnologia para situações muito específicas, que agora virou um cenário que o mundo todo está preocupado. Aí vão atrás para ver quem tem essa tecnologia e encontrar essas duas, né? Isso é tão relevante e tão importante que os Estados Unidos já comprou 13 milhões de doses, né? Para vocês verem que a preocupação é real quanto a varíola. Já foi atrás de quem fabricava, de quem está atualizado e já comprou essa farmacêutica. Alguns países também, europeus, já anunciaram a compra dessa vacina da varíola, né? Justamente para grupos específicos. A gente está pensando, a princípio, nesse momento, falar de vacinar toda a população. Inclusive, a Dinamarca anunciou que vai vacinar pessoas que, a princípio, tiveram com contato. Então, existem sim duas vacinas em atividades possíveis de ser aplicadas para a varíola do humano com boa cobertura do varíola do macaco. Provavelmente, as outras farmacêuticas já devem estar desenvolvendo, né? Em breve, a gente vai ouvir falar mais, né? Mas ninguém está falando como o Covid, né? De vacinar toda a população e tal. São situações bem específicas. Grupo de contato hoje é o que você tem que falar, né? Grupo de contato. Se tiver alguma mudança, eu falo para vocês. Espero que tenha ajudado. Abraço.